Realmente, na boca do povo e tudo, né? Fez o sucesso todo que fez por conta da Melody. Bem, vamos falar agora sobre outro casal, que é esse casal que a gente não sabe, já bugou nossa cabeça toda, que é aí do flagra íntimo entre Sandy e Lucas Lima, que tá levantando suspeita de reconciliação. É um casal que nunca terminou? Será, gente? O que aconteceu foi o seguinte, eles marcaram uma viagem pra Dublin, e aí, né, você viu... Pra onde? Pra Dublin. Que chique. Tá? E aí, essa viagem, eles foram pra... É uma viagem que eles já tinham feito antes, e aí fizeram novamente. Já tinham, inclusive, se hospedado nesse mesmo hotel, que eles se hospedaram dessa vez. Era um hotel que eles já conheciam do casal. Viajou Lucas, Sandy, o filho Theo, e os pais de Sandy, a Sueli e o Chororó. Eis que na divisão de quartos, eles colocaram o seguinte, um quarto pra Sueli e pro Chororó, um quarto pro... Pro... Júnior, não, pro... Lucas? Lucas e pro Theo, juntos, no quarto, e um outro quarto pra Sandy. Só que quando chegou lá no hotel, não foi bem assim que aconteceu a divisão. Fonte de uma pessoa que trabalha no hotel, disse que o Theo ficou no quarto com os avós, e que Sandy e o Lucas ficaram no quarto juntinhos. Então ficou Sandy e o Júnior no lado, junto com o Lucas Lima, ou seja, foram três pessoas? Três pessoas. Brincadeira, foi a Sandy e o Lucas ficaram no mesmo quarto. Isso. E aí, volta ou não volta? Acho que volta, né? Aí é o que as pessoas estão dizendo, né? Será uma reconciliação ou será apenas uma boa relação entre os dois? Ah, isso é boa demais, né, amiga? Eu só sei que eles estão mais românticos depois da separação. Mas dormir junto é uma reconciliação, aí é uma amizade um pouco além, se não acha. Depois daquele show, gente, troca de olhares, pega na mão a mãozinha. Ai, gente, pra mim, eu acho que eles ainda continuam juntos. Mas, enfim, se eles dizem que não estão, tá tudo certo. Bem, vamos falar agora sobre... Dois minutinhos, nem povo. Felipe Beccari, ele foi visto acompanhando...